Atenção! Foi dada a partida para o primeiro par, o pequeno atraso para Mêncio Marcos e por dentro Iame. Sobraram para as últimas colocações, Marcelo dos Alpes toma a ponte, livrou um corpo inteiro, o Greco se encorre em segundo, um corpo inteiro por dentro, Voméz, que aparece em terceiro, 2 e 3, Lourou em quarto, Mêncio Marcos em quinto, Iame em sexto, com Justiça em sétimo, onde os sétimo competidores passam da primeira para a segunda, metade da reta oposta e Marcelo dos Alpes juntinho, uma cerca interna, é o ponteiro, meio corpo de vantagem para Greco, sim, em segundo, 2 e 3, Voméz, que em terceiro, Mêncio Marcos lá por fora tomou a quarta, Iame em melhorou para quinto, o Lourou corre em sexto, com Justiça em sétimo, onde os sétimo competidores agora descem a grande curva e por dentro, Marcelo dos Alpes tem pequena vantagem, meio corpo, um corpo inteiro para Greco, sim, correndo em segundo, em terceiro, por dentro, Voméz, que lá por fora, Mêncio Marcos avança, tenta a terceira, em quinto, Iame em sexto, Lourou, sétimo, com Justiça, vão passando da primeira para a segunda, da metade da grande curva por dentro, Marcelo dos Alpes, por fora, Greco, sim, lá por fora, Mêncio Marcos tomou a terceira, Voméz, que balançada em quarta, Iame em quinto, Lourou em sexto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, junta a série quintela, Marcelo dos Alpes é o ponteiro, Greco, sim, corre em segundo e avança, por fora, Mêncio Marcos mais próximo, em terceiro, em frente, as tribunas especiais, cá por fora, Mêncio Marcos avança, por fora, vai tentando a primeira colocação, dois, três brigam pela primeira, Marcelo dos Alpes lá por dentro tem vantagem, o Lourou avança mais aberto, tribunas especiais, cá por fora, vai avançar, Lourou, Mêncio Marcos tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem, o Lourou avança, avança cá por fora, com Justiça, 300 do vencedor, Lourou tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, lá por dentro, Mêncio Marcos, corre em segundo, com Justiça, aparece próximo, em terceiro, tribunas e sociais, lá por dentro, Mêncio Marcos tenta voltar, no Lourou tem vantagem, Mêncio Marcos voltou a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro, Lourou em segundo, Mêncio Marcos, um corpo inteiro, Lourou na dupla, Justiça da Médic, Marcel do Zobriame, e por último, Greco Sim, o resultado do primeiro paro, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para Mêncio Marcos, número 8.